Caçadores de Elisar Caçadores de Elisar Agente especial Utah, você está me entendendo? Senhor, distorção zero, senhor. Eu adoro rosquinha. Você é um verdadeiro novato ambicioso, não é, meu filho? Jovem, bobo e cheio de gás, eu sei como é. O que eu não sei é como... Como conseguiu ser mandado aqui para Los Angeles, para nós. Como veio para cá? Quem sabe estejamos com falta de panacas por aqui. Até agora, não. Pronto. Papas, que é? Coloque essa venda. Eu quero que você pegue pelo menos dois tijolos lá no fundo. E dois. Por aqui, ó. É aquele lá. Obrigado. Já trabalho há 22 anos. Já disparei minha arma mais de 20 vezes em serviço. Eu não entendo por que um cego procurando tijolos no fundo de uma piscina tem alguma coisa a ver com ser agente especial. Além da indignidade de terem me dado um garotão novo e babaca como parceiro. Um ex-jogador idiota. Johnny Unitas, sei lá. Mas que roubada, hein? Ô, Angel. O cara está aqui. O quê? Papas. Ângelo Papas. Babaca. As suas ordens. Bem-vindo à turma, garotão. Boa sorte, Papas. Dois tijolos saindo. O relógio avisa que está na hora de brincar. Agente especial, Utah. Você está me entendendo. Distorção zero, senhor. Eu adoro rosquinho. Você é um verdadeiro novato ambicioso, não é, meu filho? Jovem, bobo e cheio de gás. Eu sei como é. O que eu não sei é como... Como conseguiu ser mandado aqui para Los Angeles, para nós. Como veio para cá? Quem sabe estejamos com falta de panacas por aqui. Até agora, não. Pronto. Papas, que é? Coloque essa venda. Eu quero que você pegue pelo menos dois tijolos lá no fundo. Um. E dois. Por aqui, ó. É aquele lá. Obrigado. Isso. Já trabalho há 22 anos. Já disparei minha arma mais de 20 vezes em serviço. Eu não entendo por que um cego procurando tijolos no fundo de uma piscina tem alguma coisa a ver com ser agente especial. Além da indignidade de terem me dado um garotão novo e babaca como parceiro. Um ex-jogador idiota. Johnny Unitas, sei lá. Mas que roubada, hein? Ô, Angel. O que é? O cara está aqui. O quê? Papas. Ângelo Papas. Babaca. À suas ordens. Bem-vindo à turma, garotão. Boa sorte, Papas. Dois tijolos saindo. O relógio avisa que está na hora de brincar.